VÍCIO Pessoa, desculpa! Bólos! Ora me falaram no estado do garim. Posta aqui que não deixa garim. A porta! Me avisa! Bem! Boa! Boa! Pô, pensa! Pode alguém entrar em cima? Alguém entra aos equipes? Boa! Pô, pô! E aí, óbvio! E aí, óbvio! E aí, óbvio! Aplausos 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 Caralho! 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 O que é isso? Tchau.